Então pessoal, saiu uma resolução do CONTRAN proibindo pessoas com a carteira de habilitação na categoria B de puxar em trailer. Calma, calma pessoal, a carteira que vocês viram rasgar é fake, é uma xerox só para dar um efeito aqui, mas o que aconteceu Diana, explica aí. Então no último dia 24 foi publicada uma resolução do CONTRAN nº 789 que determina que pessoas com habilitação B só podem puxar trailers quando a soma do peso bruto do trailer mais o do... o veículo trator, que seria caminhonete ou qualquer coisa que você use para puxar o trailer, não ultrapassa 3.500 quilos, o que é nada, né? É, pois é, calma, então vamos explicar pro pessoal aí, o que que é peso bruto total, explica aí. Então, o peso bruto total não é o peso do seu trailer, nem o peso da sua caminhonete, é o peso da caminhonete, que é chamada de tara, mais a capacidade de carga que ela tem. Então, na verdade, a caminhonete que você fala, ah não, mas a minha caminhonete pesa só 1.500 quilos, sim, mas ela tem uma capacidade de carga de mais 1.500, então na verdade o peso bruto total dela é de 3.000 quilos. E é esse o valor que conta. Isso, e o trailer é a mesma coisa, né? O trailer pesa 1.400 quilos, mas ele tem uma capacidade de carga de mais 1.000 quilos, então são 2.400 quilos. Pra vocês terem uma ideia, a maioria do absurdo, né, dessa, nós vamos conversar bastante sobre um monte de absurdo aí, mas só pra vocês terem uma ideia, qualquer caminhonete do tipo Ranger, tipo Nissan, ela pesa por volta de 2.000 quilos e tem uma capacidade média de mais 1.000 quilos, ou seja... Só aí já foram 3.000. Já foram 3.000, ou seja, não vai dar pra puxar nenhuma carretinha com uma moto em cima, se for, se persistir esse absurdo, né? Bom, vamos ver como é que era, como é que, era não, como é que é a lei, o que que diz a lei no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aí vocês podem baixar na internet, só colocar CTB, Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 143, né, ele diz o seguinte. É o artigo que regulamenta os tipos de habilitação, tá? Então, muita gente confunde, por causa de uma simples interpretação de leitura, gente, é só interpretar texto, é só ler e fazer uma interpretação de texto simples. O que acontece é que, como a maioria das leis do Brasil, né... Mas são, sempre tem, né, interpretação dúbia. Não, não é que é interpretação dúbia, elas são mal escritas, elas são mal formuladas, os legisladores são ruins. Né, essa mania que o Brasil tem de ficar criando lei pra tudo, ao invés de criar uma lei básica e depois a interpretação ser feita de acordo com o uso, né, normal pela sociedade, né, fica, não, tudo tem que ser previsto, tudo tem que ser escrito, as coisas ficam gigantescas, mal escritas e confusas. Mas vamos dar uma olhada aqui. O artigo diz, no seu inciso 2, ele fala assim, categoria B. Que é, nós vamos explicar que a categoria B é a normal de carro que todo mundo tem, que a maioria das pessoas tem, né, né, todo mundo. É, você vai, você comprou lá, seu Fiestinha vai tirar a carteira, é a B, tá? Então diz lá, que o condutor do veículo motorizado, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilos, ponto. Ou seja, tá aqui na lei dizendo que o veículo até 3.500 quilos de peso bruto total, ou seja, peso do veículo mais a capacidade de carga, pode dirigir com a categoria B, ponto. Tá escrito aqui, acabou o assunto, certo? Tá. Ah, mas e o trailer? É tão mal feita a lei que você precisa ler o inciso 5º. O inciso 5º, ele fala da categoria E, mas é a partir da soma desses dois conceitos que você tem a possibilidade da categoria B dirigir trailer. Então o que que diz a categoria E, o inciso 5º? Ele fala, a categoria E é para veículos em que a unidade tratora, ou seja, que puxa, né, se enquadre na categoria B e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total. Ou seja, a categoria E é para aquela que o veículo tenha 3.500 quilos e, o que diz aqui é E, o trailer ou reboque tenha mais de 6.000 quilos. Ou seja, o que diz a lei é que se você tiver uma unidade tratora, uma caminhonete de capacidade de peso bruto total de 3.500 e um trailer abaixo de 6.000 quilos, você pode ter a categoria B. É o que está escrito aqui no código de trânsito. Tá, não tem outra interpretação. Tanto que existem as revendas de trailer, existem as fabricantes de trailer, existem as montadoras, né, então essa é a interpretação correta da lei. Bom, por conta dessa dúvida de se é, eu não sei, alguém interpretou errado isso e achou que tinha que somar o peso do trailer e do carro para dar. E, numa determinada época, alguns traileristas tomaram multa por conta aí dessa interpretação errada. E aí começou uma conversa, não, é assim, não, é assado, não. Quando a lei é muito clara, né, eu acabei de ler para vocês lá, não tem outra interpretação possível se você sabe ler e escrever o português correto. Agora, independentemente disso, até para poder andar com o papel no carro, eu fiz uma consulta formal ao DETRAN de São Paulo, isso há um tempo atrás já, né, foi o ano passado, solicitando um esclarecimento. E na minha solicitação de esclarecimento eu coloquei exatamente isso, coloquei, olha, o artigo 143 do Código de Trânsito, Regulamento, Tipo de Habilitação, eu tenho uma Nissan Frontier de peso bruto total 2.570 kg e um trailer de... cujo peso total é 5.745 kg. É correto afirmar que, já que eu não excedo 6.000 kg, eu posso usar essa trenca toda? Obrigado. E a resposta veio protocolada, tá, do DETRAN, eu tenho ela guardada, impressa, dentro do trailer, dizendo, resposta, prezado Ricardo, em resposta à sua manifestação, informamos que está correto, considerando que a unidade tratora, no caso o veículo de Nissan, não ultrapassa os 3.500 kg, legal para a categoria B. Além do mais, a combinação dos veículos também não pode exceder 8 lugares de capacidade. Ou seja, não tem nada a ver com peso, não tem que somar peso, essa condição de somar peso da unidade tratora, mais do trailer, do reboque, está errado, não existe isso na lei. É questão de interpretação de texto, realmente. Então, aí na semana passada, saiu uma resolução do CONTRAN... Só para vocês terem uma ideia, hoje é domingo, a resolução saiu na quarta-feira passada, vocês estão vendo quarta-feira, ou seja, exatamente uma semana atrás, Isso, e essa resolução, ela veio com o intuito de consolidar uma série de normas que estavam esparsas e jogadas em diversas normatizações, e eles resolveram juntar tudo numa só. Com essa desculpa, o que eles fizeram? Tudo bem, eles consolidaram um monte de coisas e, no meio dessa brincadeira toda, eles soltaram que a categoria B, agora, só poderia ser usada quando a soma do veículo trator e do reboque não ultrapassa 3.500 kg, sendo que na lei original, diz que a unidade tratora não poderia ser maior do que 3.500 kg, ou seja, eles deram uma mexida aí... Não, eles mudaram a lei, é uma resolução do CONTRAN que mudou a lei, o que é absolutamente impróprio, do ponto de vista jurídico, de qualquer ponto de vista. Então, vou dar uma lida para vocês, como ficou a resolução do CONTRAN 789, de 18 de junho de 2020, publicada no dia 24 de junho, quarta-feira passada. Ele apresenta o seguinte, combinações, para a categoria B, combinações de veículos automotores elétricos em que a unidade tratora se enquadra na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg. Ou seja, ele pegou aquilo lá que estava em dois incisos diferentes e mudou, colocando uma interpretação absurda e errada para limitar isso aí. E é tão absurdo que você pode, por exemplo, dirigir no mesmo anexo aqui da nova resolução, diz que você pode dirigir tratores e equipamentos automotores destinados a trabalhos agrícolas. Ou seja, você pode dirigir um trator, você pode dirigir motor car, motor home, até 6.000 kg. Então, você pode dirigir um motor home, com a categoria B, até 6.000 kg. Pode dirigir um trator, mas não pode dirigir uma Ranger puxando uma carretinha com uma moto em cima, por exemplo. Então, essa situação que se coloca, está valendo, para vocês terem uma ideia. Aí você fala assim, ah, Ricardo, mas é nova, eu estou até isso chegar na... Ah, não, a polícia rodoviária já tem uma cartilha, estou mostrando aí para vocês. Isso chegou até as minhas mãos através de um cidadão aí que é trailista e que é policial rodoviária. Ele já tem essa tabelinha que vocês estão vendo aí para facilitar e para poder efetuar as multas. Tal é um absurdo. Então, o que acontece é o seguinte, obviamente que essa resolução pegou todos os trailistas de surpresa. A maioria de nós tem categoria B, né? E está fora da lei. Além de tudo, agora com essa pandemia, os DETRANS estão fechados, não estão fazendo alteração de nada. Então, nós consultamos o despachante, né? Ele falou, DETRANS, para mudança de categoria, agora nada feito, né? E tem gente que fala assim, ah, não, mas é simples, aproveita então e já muda para a categoria. Gente, isso é um processo absurdamente, é caro, por menos de R$2.500, R$3.000, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que fazer 20 aulas práticas, você vai ter que fazer um novo exame prático. É um tempo absurdo para se chegar à categoria D ou C, que seja, para você estar em concordância com a lei errada, com a interpretação errada da lei. Como a resolução que está tentando mudar a lei. É, é. E o que acontece assim, bom, então preocupado com isso, muitas pessoas já começaram a se mobilizar. Além das pessoas físicas, muitas entidades que estão sendo prejudicadas já começaram a se mexer. Então imaginem vocês que uma montadora vai deixar de vender veículo agora, porque não vai mais poder. Quer dizer, o cara que ia comprar uma caminhonete para puxar uma carretinha com uma moto, vai deixar de comprar caminhonete, se for assim. Você acha que a montadora vai ficar quietinha? Não vai se mexer? Não, você acha que uma Ford vai ficar quietinha? Não vai. Entendeu? Então assim, já estão se mexendo, né? Que a gente já tem notícia. Então, para vocês terem uma ideia, eu conversei com o Marcos da Itutrailer, que é uma pessoa que está ligada ao caravanismo há muitos anos, a família toda, o pai fabrica motorhome, ele tem revenda, enfim, eles estão nisso a vida inteira. E eles fazem parte da Anfatri. A Anfatri é a Associação Nacional de Fabricantes de Trailers e Carretas. A Anfatri já está se mexendo lá com os advogados para propor mandato de segurança, eliminar a ação judicial, enfim. E não só a Anfatri, existem outros grandes sindicatos patronais que estão ligados também à Anfatri, como por exemplo o Cinesp, com I, né? Cinesp, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Matéria Elétrica, Eletrônica, Siderúrgicas, Fundições e outras, né? Da região ali do interior de São Paulo, a Anfir, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Enfim, tem muita gente grossa, fora as montadoras, que estão já se mexendo, estão preocupadas. E claro, isso não vai ficar assim durante muito tempo, acredito eu. Embora, às vezes, mexer com essa coisa de política seja mais complicado e um pouco demorado, mas daqui a um tempo isso com certeza vai cair. Eu também comecei a mandar e-mail, mandar e-mail para todos os deputados, porque eles estão votando nesse momento, durante essa semana, eles estão votando modificações no Código de Trânsito. E o que a gente descobriu, por exemplo, um outro rapaz de uma lista lá, ele ligou diretamente, porque ele tem acesso a uma das deputadas, e ele ligou para a deputada Bia Kicis, e conversou lá com a assessoria. E o que me parece que está acontecendo é o seguinte, essas modificações propostas pelo Bolsonaro, para dar uma flexibilizada em questão de ponto, de multa, isso que está sendo votado, mexeu com alguns interesses dos de transe, de transe, com transe, de outros órgãos que queriam deter esse poder para si. Então existe uma briga política ali, para tentar, enfim, inviabilizar determinadas coisas, então eles saíram correndo para publicar, porque é estranho, né, se eles estão votando modificações no Código de Trânsito agora, sair uma normatização em cima do Código de Trânsito, velho, por cima, no meio da votação, é bem esquisito, né. Então isso corrobora um pouco essa informação, mas os deputados já estão alertados, todos, está tendo lado, ainda vai para o Senado, quer dizer, tem um caminho longo aí, um tempo longo, então isso ainda vai dar muito pano para a manga. Para vocês terem uma ideia, um dos advogados que está ligados à Anfapre, ele colocou o seguinte, o Marcos mandou para mim um trecho aí, da conversa, ele diz, olha, a ilegalidade da regulamentação é manifesta a partir do momento em que atribui a categoria C e D a condução de trailers em que a lei não determinou, ou seja, eles criaram, além de modificar proibindo a B, eles criaram dizendo, não, a C e a D é que pode dirigir trailer, o que não está escrito na lei original, né. É tão básica a tese jurídica a ser defendida por meio de ação coletiva ou concessão de liminar que é ganho de causa fácil no judiciário. Então essa é a visão do advogado. E um outro absurdo, além de você poder dirigir trator e não poder puxar trailer, é que se você quiser cumprir essa lei, ela abre brecha para o seguinte, vamos então pegar um carro mais leve para puxar o trailer, porque assim eu me enquadro na lei. E aí você está causando insegurança, você vai propiciar uma insegurança maior, vamos pegar um veículo mais leve para que a soma do PBT dele mais o PBT do trailer chegue nos 3.500 kg e eu esteja dentro da lei. E aí a gente sabe que quanto mais pesado é o carro que puxa o trailer, mais seguro é essa relação. Então pensa numa Dodge Ram puxando uma carretinha com uma moto em cima, é muito mais seguro do que uma saveirinha fazendo a mesma coisa. Então se você quiser entrar na lei e tiver que baixar a categoria do carro, o peso do carro, você vai causar uma probabilidade maior do acidente, que chega a ser um absurdo. Para, 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 para. Novidade, gente. Hoje é terça-feira, a gente gravou o vídeo, vocês viram, no domingo. Ele está indo ao ar, quer dizer, hoje é quarta, né? No futuro, de volta para o futuro. A gente está aqui terça-feira com novidades ocorridas aí. Conforme a gente disse, as coisas estavam começando a acontecer. Então nós temos aqui, né Diana, duas manifestações. Então, o povo está começando a se mexer aqui. Então vamos ver. Aqui nós temos uma carta do senhor Marcelo Moraes. O deputado Marcelo Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, ele enviou uma carta ao diretor-geral do Denatran, onde ele coloca algumas coisas e no final, aqui eu vou ler para vocês, ele diz assim, em face dos fatos aqui apresentados, acredito ser prudente por parte do CONTRAN uma revisão ou mesmo uma revogação da resolução em epígrafe. Entendo com a devida vênia que a referida resolução parece ter exagerado no poder regulamentar da administração, o que é próprio do parlamento. Ou seja... Ou seja, ela deu uma carcada. Exatamente, porque o dever de legislar não é do executivo, certo? Então fica claro, conforme eu já tinha dito aí no começo do vídeo, quer dizer, esse pessoal está extrapolando a sua função, criando lei e inventando coisa que não é do seu... Da sua alçada. Da sua alçada, né? Quer dizer, realmente... E aí, então, já houve outras manifestações de outros deputados, tá? É que a gente só teve acesso à íntegra desse aqui e os outros só ouviram falar. Então não dá pra gente também ficar passando especulação e tal. O que a gente confirmou, o que eu tenho na mão é a carta do deputado que está aqui. Mas se fala que outros deputados já mandaram outros questionamentos e tal. Então a coisa está em ebulição. E também chegou às mãos aqui uma carta da Anfatre, né? Conforme eu já disse pra vocês. Questionado também, datada de 29 de junho. Questionando essa resolução absurda. E o que eu achei interessante dessa carta da Anfatre é que eles colocam, isso eu não sabia, o número de licenciamentos de reboques. Eles chamam de reboques leves porque não são aquelas carretas gigantes enormes, né? Embarca os nossos, abarca os nossos trelos, as carretinhas e tal. São chamadas tecnicamente de reboques leves. Mas nos últimos três anos foram licenciadas quase 303 mil reboques leves. Muita coisa. Muita coisa. E isso fica acima de caminhões, pra vocês terem uma ideia. Os caminhões licenciados não chegam a 230 mil. 229 mil e alguma coisa. A gente acha que não é muita coisa, né? Então, olha, tem muito mais carreta rodando licenciada por aí, sendo licenciada, né? Do que caminhão. Ela perde só pra veículo leve, né? Que, claro, o carro, né? Nós temos aí coisa de 7 milhões e 300 mil licenciamentos de veículos nos últimos três anos. Em segundo lugar, vem os 303 mil aí dos reboques leves. E a Fátria, então, questiona tudo, aqueles itens, enfim, né? Que a gente já comentou. E é isso. Então, essas são as novidades aí de véspera da gente publicar esse vídeo. Esse processo é um processo lento, né? Quer dizer, as coisas ainda vão caminhar politicamente e tal. Mas tem muita gente se mexendo e... Isso foi legal. A mobilização foi rápida, né? O pessoal começou a se mobilizar, a chamar a atenção dos deputados, dos interessados e começaram a se mexer pelas vias legais que funcionam, né? Então, eu acredito que daqui a um tempo isso volte ao estado normal, né? De a gente poder puxar o nosso trailer com a carteira BN. É isso aí. Por enquanto, temos que aguardar. Eu sugiro que quem puder pegue lá o e-mail dos... Deputados. Deputados e mande e-mail. É só você entrar no site da Câmara e tem lá os e-mails. Eu recebi a resposta de três ou quatro. Eu acredito que sejam umas respostas meio automáticas. Mas, enfim, chegou lá, né? É uma confirmação de que chegou lá. E eu acho que quanto mais gente mandar, mais isso acaba chamando a atenção. Mandar e-mail é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Uma outra coisa que eu fiz foi protocolar uma reclamação, uma carta, um pedido de esclarecimento no Ministério da Infraestrutura, que é o ministério que abarca o CONTRAN. Isso se faz pela internet também, é simples de fazer. Questionando isso tudo e pedindo explicações porque, teoricamente e politicamente, o ministério está mais pendendo para o lado contrário do CONTRAN, ou seja, das pessoas que querem essas modificações porque é do governo ou do presidente. Então, eu questionei lá essa série de coisas aí e protocolei lá. É uma coisa que todo mundo pode fazer pela internet. Eu sugiro que faça para dar uma força aí na briga e não ficar só reclamando nos grupinhos de WhatsApp, né? Que aí não funciona, né? Não resolve. Não resolve. Bom, é isso aí. Os próximos acontecimentos, se a gente ficar sabendo, a gente passa para vocês, né? É. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, das informações. E a gente se vê... Trailerando. Por aí, ou não, né? Tchau. Tchau. Tchau.